Foi uma hora e meia de debate de ideias, temas como segurança, saúde, educação. Foi uma oportunidade de ouvir também as críticas e as projeções. Muitas delas, daquelas que nós estamos realizando, são protagonizadas para o futuro. Infelizmente, com as pesquisas mostrando a nossa liderança no primeiro turno e a perspectiva do segundo turno também positiva para nós, vem os ataques, a velha política com mentiras, boatos, fazendo tabelinha entre candidatos. Nós vamos devolver para a nossa junta uma escola de qualidade, segurança, o nosso povo vive em paz e uma saúde pública próxima da nossa população. É possível fazer isso. Procurei apresentar propostas, ideias, eu acho que é isso que os gaúchos querem. Estão cansados desse debate, críticas. Estou pensando em soluções, soluções inovadoras para o Rio Grande do Sul na educação, na saúde e na segurança. É uma oportunidade, mais uma vez, de reforçar as diferenças da nossa candidatura, da minha candidatura, do Partido Novo, em relação aos partidos da velha política, aos políticos profissionais. Eu sou o único que não sou um político profissional. Num debate como esse, as condições são iguais para todos. Nós podemos apresentar nossas propostas. Nós temos propostas que mostram onde estão os recursos para melhorar a vida do povo gaúcho, para pagar em dia os servidores, para pagar o piso do magistério, para investir em saúde e segurança.